Jogo do tigrinho, jogo do coelho, jogo do touro, jogo do foguetinho. Recentemente, esses jogos ficaram muito populares no nosso Brasilzão. E o motivo é bem simples. Eles prometem que você vai ganhar muito dinheiro de forma rápida e fácil, sem ter que pensar muito. E daí você junta essa promessa a milhões de brasileiros que acreditam em dinheiro fácil e pronto. Receita de muito sucesso. O sucesso desses joguinhos no Brasil foi garantido. E digo-lhes mais, esse é o único país do mundo onde esses joguinhos fazem o sucesso que fazem. Esses joguinhos se popularizaram no Brasil graças aos nossos queridos influencers. Com a promessa de que eles ganharam muito dinheiro com esses joguinhos e que você vai ganhar também. Posso falar uma coisa? Os influencers não mentiram. Ah, você pensou que eu ia vir falar que os influencers mentiram pra você. Dizendo que eles ganharam muito dinheiro com isso. É claro que não, gente. Só que os influencers foram os únicos que ganharam muito dinheiro com isso. Eles estão ganhando muito. Mas eu tô falando em rios de dinheiro. Hoje eu vou revelar aqui nesse vídeo pra vocês quanto me ofereceram para divulgar esses joguinhos pra vocês. Então fique comigo e não pisque nesse vídeo porque começa agora mais um vídeo aqui deste canal. Quando a gente tá falando desses joguinhos do tigrinho, joguinhos do porquinho, do foguetinho. O que o teu influencer favorito não te fala é que você não vai ganhar dinheiro nesses jogos como ele ganhou. O teu influencer favorito nunca vai te falar que isso é um tremendo golpe ou uma tremenda mentira. Tudo isso que eu estou te falando. Toda essa indústria tem um nome. É a famosa indústria do iGaming. E essa indústria se instalou no Brasil e ganha cada dia mais e mais força. Independentemente da quantidade de reportagem. Eles saíram até no Fantástico. Dane-se. Parece que ninguém, absolutamente ninguém, prestou atenção no que ouviu. Então cada dia mais e mais pessoas caem nesse golpe. Eu antes me perguntava. Ah, mas isso aí não tem como eles conseguirem enganar as pessoas com isso. Quem é que vai ser burro o suficiente pra acreditar numa merda dessas? Eu achava realmente que não era possível as pessoas acreditarem nisso. Mas eu me enganei. Eu me enganei muito. Eu me enganei rude. Existem muitas pessoas que perderam tudo nesses jogos. E teve até gente que perdeu a própria vida. É o que, Carol? Sim, teve gente que perdeu a própria vida. E todas as vezes que um vídeo meu viraliza em alguma rede social. Eu recebo centenas de milhares de propostas para divulgar esses joguinhos. Tem dias que eu juro pra vocês. Essas propostas passam de 50, 70, 100 mensagens. 100 mensagens por dia. De proposta de divulgação de joguinho de azar pros meus seguidores. E essas propostas chegam de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Por e-mail, por direct, por mensagem. Enfim, eles me perseguem. E afinal de contas, você aí quer saber quanto o seu influenciador favorito ganhou pra te enganar? Bom, façam o cálculo aí, tá? Aquela empresa muito grande que começa com um blê e termina com um zê, me ofereceu 500 mil reais em cash pra fazer um rios divulgando eles. Bom, na época que eles me ofereceram esse valor, eu tinha ali aproximadamente uns 800 mil seguidores no Instagram. Imagine você a quantidade de dinheiro que essas empresas não oferecem para perfis com 10, 15, 20 milhões de seguidores. E isso, eu tô falando de uma empresa, de um jogo. Mas existem centenas desses joguinhos e como eu falei, eu recebo centenas de propostas diárias. É exatamente por isso que você vê um monte de influencer por aí, semi-analfabeto que não sabe nem falar, que não consegue nem se comunicar com o público, comprando mansão, comprando carro importado, dando pinta de rico com bolsa que custa 100 mil reais. Eu amo. 100 mil. Viajando o mundo todo enquanto você tonto tá aí, sentado na tua casa, só babando na vida desse povo, ó. Mas é aquilo, né, gente? São valores. Valores que a sociedade brasileira muito aplaude. É aquela coisa, né? Não importa para a sociedade brasileira como você chegou lá. Desde que você chegue lá, ostente e esfregue na cara da sociedade a sua vitória sem valores. Quando você pergunta para esses influencers como que eles conseguiram tudo isso, a resposta já vem pronta. Eu consegui tudo isso jogando o jogo do tigrinho. E tem a gente que até mostra, né, esse carro aqui, não sei o que, comprei. E tem uns negócios bem cameludo. Mas é óbvio que não foi. É óbvio que eles recebem dinheiro para divulgar uma coisa que vai fazer com que você perca o teu dinheiro. E eles ganham dinheiro também quando você perde dinheiro. Tem dois outros vídeos aqui no canal, onde eu conto o esquema de fraude das loterias e também conto esse esquema de fraude dessas casas de aposta da modernidade. Bom, agora você sabe, então, quanto o seu influenciador favorito ganha para te enganar. Embora a culpa não seja 100% de quem joga, ou seja, a culpa é mais do enganador do que do enganado. Mesmo assim, a sociedade brasileira é preparada para que esse tipo de golpe ganhe força e se instaure cada vez mais no Brasil. Cada dia mais e mais, o que nós vemos é um emburrecimento proposital da população. Essa estratégia de emburrecimento da população é uma estratégia proposital, que não acontece de hoje, mas sim é um projeto de muito tempo, que vem acontecendo aí ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos. Então, não me admira que esses influencers consigam enganar tantas pessoas a gastar um dinheiro que essas pessoas nem sequer têm, com a promessa de ganhar um dinheiro que nem sequer existe. E se nós irmos mais a fundo ainda nessa história, nós vamos entender que existem mecanismos de dopamina dentro dos nossos cérebros que facilitam, que ajudam para que pessoas fiquem cada vez mais viciadas nessas plataformas suspeitas de ganhar dinheiro. Essas empresas, as desenvolvedoras desses joguinhos, elas sabem exatamente como o cérebro humano funciona. Então, eles criam jogos cada vez mais viciantes, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes disso. E sabendo disso, o seu influenciador favorito nem se importa se ele está cometendo um crime ou não. Desde que, no final do mês, a vida boa dele esteja garantida. Mas você não acha muito estranho que esse povo vive passando férias nas Maldivas, enquanto que você, que também está jogando o mesmo joguinho dele, está passando férias na Praia Grande? E tipo, nada contra a Praia Grande, inclusive adoro, inclusive um beijo para a galera da Praia Grande. Mas não é estranho que vocês estão jogando o mesmo joguinho e ele está lá nas Maldivas e você não? Por que será que você não ganhou essa quantidade de dinheiro que ele te prometeu? A verdade verdadeira é uma só. O brasileiro gosta dessas coisas. O brasileiro gosta de promessas de dinheiro fácil. O brasileiro, em sua maioria, gosta de promessas de dinheiro fácil. E a verdade é que essas coisas só acontecem no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro gosta dessas coisas. É aquela coisa, né, gente? É a lei da atração. O brasileiro gosta de ser enganado. O brasileiro gosta de ser passado para trás. Dizem que os opostos se atraem. Mas isso é mentira. Fica com alguém que é muito diferente de você para ver se você aguenta essa pessoa. Os opostos se atraem apenas no campo do magnetismo, sabe? Apenas com imãs. Na vida real, quando nós estamos falando de pessoas, principalmente, é aquilo, né? Cada um tem o influencer que merece. É a lei da atração, gente. A lei da atração sempre funciona. Você sempre vai atrair para você aquilo que você merece e aquilo que é igual a você. Aquilo que tem a ver com a sua energia. No fim das contas, a gente sabe que não existe mercado mais prostituído do que esse mercado dos influencers no Brasil. É aquilo, né? A gente fica só esperando o próximo golpe. E tudo isso é só mais um dia nesse lindíssimo paraíso chamado Planeta Terra. E nesse lindíssimo, amado, idolatrado Brasilzão.